Não sei te ver assim Silenciosamente sem me olhar Até parece que há Desentendimento entre nós dois Há tantas confissões Juradas com fervor o nosso amor Me custa acreditar Que um dia não exista mais luar Não sejamos tão banais Com coisas superficiais Gosto quando me ofegas Abusas de fazer amor E quando estás zangada Ficas tão doces quanto mel Não sejamos tão banais Com coisas superficiais Gosto quando me ofegas Abusas de fazer amor E quando estás zangada Ficas tão doces quanto mel É o... Não sejamos tão boas Legenda Adriana Zanotto